Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, tá? Se inscreve no canal, ative a notificação pro sininho tocar para você toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. E também pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E antes de começar o nosso vídeo, pessoal, como sempre, eu gostaria de mandar um beijo muito especial para a Elisângela Bueno, Sandra Ruiz, Rosemary Ferreira, Marilene Soares, Maria de Fátima, Anny Silva, Vaneide Ramírez, Viviane Moreira, Estrela Serafim, Isabela Carreiro, Darlene Silva, Sila e a Simone Cristina. Esse pessoalzinho que eu falei o nome foi quem deixou o comentário no meu último vídeo. Eu fico muito agradecida, tá, pessoal? E espero que vocês possam continuar aí participando do canal ativamente, deixando seus likes, deixando seus comentários. E se você ainda nunca deu seu like, nunca comentou, aproveita e deixa nesse vídeo, tá bom? Porque é muito importante aqui pro canal. Pessoal, hoje eu vou iniciar uma série de francesinhas. Eu vou mostrar pra vocês alguns modelos de francesinha, mas é assim, né? Tudo depende da sua criatividade, né? Você não precisa seguir exatamente essas ideias, né? Essas dicas que eu vou passar pra vocês, tá? Então, vai ser uma série de quatro vídeos, tá bom? E esse daqui é o primeiro. Vamos lá, então? Bom, pessoal, eu já preparei a base, tá bom? Nessa unha do dedo minguinho aqui, eu escolhi esse esmalte branco da Anitta, que ele é próprio pra fazer francesinha. E nós vamos precisar também de uma caneta dourada, tá? Dessa própria, pra decoração de unhas. Se você não tiver essa caneta, você pode usar um pincel normal, desses que a gente compra em lojas de chinês. E eu torno a avisar vocês, tá? Lá na minha lojinha tem essas canetinhas pra vender. Se você não tem acesso a essa canetinha, vocês podem estar encontrando lá na minha lojinha, tá bom? É só vocês irem lá. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, nós vamos usar essa canetinha aqui, essa dourada aqui, tá? E eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer bem delicadamente Um contorno aqui, tá? Mas não retinho, tá? Bem curvadinho. Não precisa fazer reto, mas se você quiser fazer reto, pode fazer também, tá bom? Não tem problema. Agora, eu vou pegar um esmalte rosa, vou pegar esse da alta moda aqui, e vou passar aqui, ó, na unha aqui, sem tampar o douradinho que nós colocamos aqui. Bem delicadamente mesmo. Agora, gente, pra me poder prosseguir, eu tenho que esperar o esmalte secar. Então, nós já vamos para essa unha aqui, pra gente não ficar perdendo tempo. Bom, pessoal, enquanto seca a unha do dedo minguinho ali, nós vamos passar já pra essa unha do dedo anelar, tá? Na unha do dedo anelar, eu usei um esmalte nude, também do Estúdio 35, e o nome dele é Desconchincha, tá? Então, eu fiz um... eu dei duas camadas dele. E agora, eu vou pegar novamente a canetinha, só que essa canetinha preta aqui, nessa daqui, eu vou fazer um tracinho reto. Agora, eu vou pegar um esmalte vermelho, eu vou usar esse cuidado de irmã aqui, da Anitta, e vou passar também aqui na pontinha da unha, muito delicadamente, tá? Pra ele não passar por cima do esmalte preto. Vamos com bastante cuidado, tá? Bom, gente, a francesinha aqui do dedo anelar fica dessa forma, tá? Como vocês estão vendo aqui, é uma faixinha preta reta. E depois, a pontinha vermelha, ou da cor que vocês quiserem, ok? Agora, nós vamos passar para a unha do dedo médio. A unha do dedo médio vai ser uma francesinha na lateral, tá? Eu vou usar esse esmalte aqui, ó, com glitter, tá? E eu vou começar fazendo desde aqui, e vou rodando, tá? Vou descendo até aqui embaixo, e dou uma voltinha aqui, e paro. Agora, deixa eu pegar mais glitter, tá? Porque tá pouquinho. Bem, pessoal, ok. Agora, antes de secar, eu vou dar uma limpada, e já venho com vocês. Bom, pessoal, a unha do dedo médio fica dessa forma aqui. Eu usei um esmalte com glitter, e fiz a francesinha só na lateral, tá? Desse lado não vai nada. Você pode escolher um esmalte com glitter, ou um esmalte comum, né, de qualquer cor que você quiser. Também dá pra fazer, tá bom? Agora, nós vamos para a unha do dedo indicador. A unha do dedo indicador, eu dei uma camada de esmalte preto, e uma camada de base fosca, por cima. Pra ele ficar fosco, ok? Agora, eu vou pegar a canetinha preta, e vou vir aqui, e vou fazer a francesinha aqui. Vou fazer ela um pouquinho, um larguinho, pra ela poder aparecer, tá? Bom, pessoal, aí tá o resultado, é uma decoração comum, né? Muita gente já conhece essa técnica, e fica muito bonita, eu acho muito luxuosa esse tipo de decoração aqui. Tem gente que passa glitter aqui por cima da unha, pra depois fazer a pontinha com brilho normal, né? Mas, fazendo já desse jeito assim, eu já acho que fica bonito. Agora, nós vamos para a unha do dedo polegar. Bem, pessoal, a unha do dedo polegar é um pouquinho diferente, tá? Eu vou pegar esses glitters, que eu tenho aqui. Pegar um pouquinho deste amarelinho aqui, dourado, aliás, né? Vou pegar um pouquinho do vermelho também. Um pouquinho de azul. E um pouquinho de rosa. Eu passei aqui na unha, uma camada de esmalte preto, tá? E agora, como ele já tá bem seco, eu vou pegar aqui um extra brilho, ou base, ou o que você tiver aí, tá? Pra você fazer, passar aqui na unha, pra você poder colocar esse glitter aqui, tá? Ok? Agora, com a pontinha, tá? Do palito, eu vou pegar aqui as bolinhas e vou pôr de uma forma aleatória, tá, gente? Eu não vou seguir exatamente tudo certinho, tá? Muito bem, pessoal, esta é o último modelo de francesinha, que eu trouxe aqui pra vocês verem, tá? Então, agora, tá? Nós vamos terminar essa daqui, que a gente tava esperando o esmalte secar. E é muito facinho. Eu vou pegar um esmalte azul, numa canetinha também própria, pra decorar a unha. E eu vou fazer aqui uma espécie de uns raminhos aqui. A unha é muito pequenininha pra mim desenhar nela, então, eu tenho dificuldade, tá, pessoal? Bom, como eu falei pra vocês, vai ser uma série de francesinhas, tá? Que eu vou trazer aqui pra vocês, pra vocês poderem ver. É... serão feitos quatro vídeos, como eu disse. E este é o primeiro. Então, a unha do dedo indicador recebeu... opa! Dedo minguinho recebeu essa decoração. A do dedo anelar recebeu esta. A do dedo médio recebeu esta decoração. A do dedo indicador, essa daqui. E a do dedo polegar, essa daqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá, pessoal? Se vocês gostaram, não se esqueça, tá? Deixa seu like e seu comentário aí no vídeo, que é muito importante pro canal, tá bom? E se você ainda não visitou lá a minha lojinha, vai aparecer aí o nome dela, www.soumaravilhosa.com.br Também já tem os produtos lá que tá esgotado, tá bom? Mas a gente vai repor assim que puder. E se vocês quiserem, né, vão lá visitar a loja, conhecer os produtos que tem lá, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.